Domingo foi dia de movimentação ecológica na usina de Salto Osor, Insulina. A mobilização de limpeza do rio Iguaçu, na região dos lagos, reuniu mais de 30 barcos onde as famílias dedicaram o domingo para a limpeza das margens do lago da represa. A TV Sudoeste acompanhou as equipes na linda manhã de domingo, que iniciou com um deslocamento de 7 quilômetros até o ponto de encontro. César Schmitz, empresário de Insulina, conduziu em seu barco a equipe da TV Sudoeste para acompanhar as atividades dos voluntários. Ele conhece o lago de Salto Osorio desde criança e considera a ação muito importante para conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar a natureza. Temos que ter consciência de manter o lago limpo, limpar, então essa já é a décima edição da limpeza, né? Todo ano nós se reunimos, nós temos uma associação aí e fizemos limpeza, né? Mas que é mais no sentido de um ato simbólico, né? Para conscientizar a população da necessidade de se conservar. Hoje nós estamos numa atividade de limpeza, essa já é a décima edição. O Lira é um dos que estão à frente aí junto com um grupo de amigos, né? É que utiliza para lazer, para pesca esportiva, enfim. É um dia para muito mais até do que o ato em si de limpeza, mas tudo o que ele significa, né? De consciência ecológica, Lira. Exatamente, Beto. A gente tem feito isso, já é a décima edição. O ano passado não foi feito por causa da pandemia, né? Estamos na décima edição e cada ano a gente está aglomerando mais barcos aí. Hoje vamos bater o recorde aí que o ano passado acho que deu 24, hoje deu 30 barcos. A gente tem feito essa rotina aí todos os anos. E todos os anos a gente encontra as mais variadas coisas no leito do rio. O lago da usina de Salto Osório tem uma natureza exuberante. Lindas cachoeiras e recantos. E este cenário abriga em suas margens a ação de pessoas que não têm compromisso com as gerações futuras. Ao final do dia, a contabilidade do descaso com o meio ambiente apareceu. Uma tonelada de lixo retirada das águas e das margens do rio Iguaçu. Chama a atenção o grande volume de embalagens de agrotóxicos encontradas. Graças a Deus fomos presenteados com um dia bonito de novo. E é uma ação que vai sempre vindo gente nova. Hoje está vindo muita gente nova do que não veio o ano passado. É um rio muito bonito, qualquer natureza é bonita, né? Mas para preservar ele precisa de ajuda, ele precisa da gente que faça parte da nossa parte também, né? A Associação dos Pescadores também realizou a soltura de alevinos no lago. As crianças soltaram milhares de alevinos de espécies nativas para repovoar o rio Iguaçu. Para o prefeito de Sulina, Paulo Horn, a ação ambiental realizada pelos voluntários tem grande importância para o município, que tem nos lagos grande potencial turístico. A gente percebe que a população cada vez mais está preocupada e está compreendendo a importância de manter o meio ambiente, manter os rios limpos. Então, as primeiras edições que a gente fez participando da limpeza do rio, a gente se assustava com a quantia de lixo que encontrava. Mas hoje, graças a Deus, a gente vê que a população já está bem mais consciente, as crianças já envolvidas, as crianças desde pequeno da escola já levando para casa, demonstrando para os pais a importância da preservação.